Eu acho sempre interessante trazer os profissionais aqui para poderem ter uma noção de o que é que é. Aqui é onde nós pomos a mão na massa. Nós temos o enólogo residente, que é o Vasco Fernandes, que é o que põe a mão na massa, e temos o nosso enólogo que dá o nome pela quinta, que é o Filipe Sevinado Pinto. O que é o Filipe Sevinado Pinto? Tem umas aí, que podemos ver na parede, aqui temos mais, nessa parede aí. Que engraçado isso. Temos aqui tudo pintado à mão. Demorou três meses. Pois, hein? Demorou três meses. Isto é para não ser só um armazém. Se quisermos embolsonar aqui um bocadinho a adega. Para vocês terem uma noção, nós fazemos alguns jantares vínicos para grupos do Sr. Parente e amigos especiais, em que isto à noite fica tudo iluminado, põe-se uma mesa aqui ao redor, fica tudo iluminado ao som do fado, fica uma coisa fantástica. Eu acho que a nossa adega, para vocês verem, não é o lado romântico da quinta São Sebastião, mas é um lado que ficou muito agradável e muito, 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 coito. Estas pinturas são do tal amigo do seu parente, que é o António Bustor, que levou quase seis meses para pintar isto. Não é fácil? Não, o ambiente está muito bonito isto. Aqui todas as nossas barricas estão com vinhos, mas com vinhos já das sapas de 2018. A SP Televisão é uma das empresas de audiovisual do país mais fortes. e como é que faz as novelas para os grandes canais de portugueses e em que ele tem acesso aos grandes atores, às pessoas do mundo das novelas e das artes. Nós, em 2015, fizemos um apanhado de alguns atores especiais portugueses que temos as barricas deles assinadas por eles. Eles são chamados os embaixadores das nossas marcas. Cada embaixador tem uma marca nossa e o projeto aqui foi muito interessante pelo seguinte, cada um fez a escolha das suas uvas para pisar o seu vinho e fazer o seu vinho. Eles participaram não só da Vindima, como do processo para fazer o vinho. Estes são dois atores muito conceituados, o Pedro Lima com a Maria João Luís, a Sofia Sá da Bandeira, o Joaquim Horta, o meu irmão Gonçalo Diniz com a mulher que é a Sofia Cerveira, a Bárbara Norton de Matos, também, e o interessante, estas barricas já estão com outros vinhos, para vocês terem noção, o vinho deles, que cada um escolheu as suas castas, por exemplo, o blend do meu irmão foi 80% de Alicante Boucher com 20% de Toriga Nacional. Ficou um vinho com uma estrutura pesada. Cada um fez o vinho de acordo com o seu paladar, certo? Isso é que é muito interessante. E estes vinhos vão ser a gama do meio, que é a gama São Sebastião, que nós temos, e que cada um já leva a assinatura do embaixador e o próprio rótulo, dá uma média de 150 garrafas, eles ficam com metade, e a outra metade eles vão doar a uma instituição, vão vender e doar a uma instituição... Para de leilão, para alguma ação. Para de leilão, para alguma ação. Ah, que legal. Música 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 Música